A ocupação das escolas no Estado foi tema de uma reunião na tarde de hoje. Diversas entidades relacionadas à educação e aos direitos da criança e do adolescente estiveram presentes. Como resultado do encontro, foi redigido um documento com a resposta a algumas das reivindicações dos estudantes e pedindo para que as escolas sejam desocupadas. Entre as propostas previstas no documento está o compromisso de liberação de 40 milhões de reais para obras nas escolas, o pagamento da parcela atrasada de 8 milhões de reais referentes à autonomia financeira das instituições, além da reposição de professores. O governo do Estado autorizou a Secretaria de Educação desde o ano passado e a única Secretaria de Estado que está autorizada a nomear servidores no caso de concurso e a contratar no caso de contratos emergenciais, onde não exista banco de concursos. A tarde também foi de protesto dos estudantes das escolas ocupadas. Por volta das 4h30, eles saíram encaminhada da esquina democrática no centro da capital. A primeira parada do grupo foi o Palácio Piratini, mas o destino é a Secretaria da Educação. A gente só vai desocupar a partir do momento que tiver realmente algo concreto do governo. A partir do momento que eles começarem a fazer as reivindicações que a gente pede, aí sim. Mas a gente quer ter uma concreta. A gente não vai deixar eles desocuparem por algo que, ah, vamos fazer uma reforma. E a gente sabe que eles vão privar depois daquela reforma. Isso não vai acontecer. A Secretaria da Educação vai entregar o documento de resposta aos estudantes nas escolas ocupadas do Estado nesta terça-feira. A partir disso, os alunos terão 48 horas para se pronunciar. A expectativa da Seduc é de uma negociação pacífica. No entanto, não descarta acionar a justiça para garantir o retorno das aulas. Lógico que nós estamos apostando na negociação e sempre foi essa a nossa intenção. Nós queremos, por isso que estamos dando essa sinalização no sentido de que apresentar essas propostas para que os estudantes analisem. Agora, caso não haja essa possibilidade de negociação, é isso que nós queremos também demonstrar aos estudantes. Se nós tivermos que buscar o poder judiciário, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. É isso que nós temos que fazer.